Aham, suco! Olha isso! Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! No vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo de testão da receitinha caseira para skincare porque quem somos nós na quarentena se não a doida do skincare? Gente, todo mundo em algum momento vai virar o doido ou a doida do skincare e eu estou nessa minha fase, eu reparei que eu estou com muito cravo no meu nariz um dia desse eu estava lá belíssima no banheiro passando meus cérebros aí eu vi que eu estou com quantidade enorme de cravo e assim, não está tendo como a gente sair para fazer uma limpeza de pele não está tendo como a gente sair para comprar uma máscara então o que eu pensei? Eu vou testar uma receitinha caseira que eu já usei há muitos anos aqui no canal, tipo muitos anos mesmo nem lembro como que desempenhou na minha pele deve ter tipo uns 5 anos que eu testei essa receita que é usar a gelatina incolor para tirar cravo do nariz e gente, tem uns memes na internet porque tem gente que passa na cara inteira e o negócio gruda e para tirar é um parto, gente eu lembro que passou na Eliana aquela lupa ganelli, vocês lembram da lupa ganelli? então, passou o canal dela que ela passou na cara toda e foi um parto para a mulher tirar o trem da cara porque o trem, gente, ele gruda, ele tira até os pelinhos igual aqui tem os pelinhos então assim, para começo de conversa se você está assistindo esse vídeo porque você quer testar essa receitinha passe apenas em locais pontuais para você não depilar a sua cara toda, tá bom? essa receitinha consiste basicamente em você pegar a gelatina incolor, sem sabor sabe? Não é aquela gelatina colorida e você dissolver na água, passar no nariz e aí a gente vê o resultado porque puxa muito, cola muito e aí os cravinhos sairiam vou deixar aqui para vocês eu vou chegar pertinho da câmera mas eu vou deixar uma foto bem de perto para vocês verem a quantidade de cravo que eu estou no meu nariz a gente está com muito cravo ai, coitado do meu nariz para a gente ver no antes e depois se funcionou ou não e agora eu estou indo lá fazer a minha misturinha para a gente já aplicar então, a gente vai pegar um potinho de vidro e pus um pouquinho de água como vocês podem ver, tipo uma purézinha dessa daqui de água estou aqui com a minha gelatina sem sabor tanto faz a marca aí eu vou pegar um dos pacotinhos e vou pegar um pouquinho só da gelatina e vou pôr nessa água aqui porque só um pouquinho como eu disse para vocês não pode passar no rosto inteiro então você vai passar apenas numa área específica então não adianta você botar um monte de gelatina que você vai desperdiçar tá vendo? ela fica tipo uma papinha assim, ó e agora eu vou colocar um pouquinho só mais de água e 30 segundos no microondas para hidratar 30 segundos no microondas agora o microondas ele é bem potente não sei se vocês estão vendo está saindo até fumaça aqui então 30 segundos foi suficiente deixa eu falar um negócio para vocês enquanto eu estou lembrando enquanto a minha gelatina dá uma esfriadinha que também que ela está bem quente eu lembro que quando eu testei essa receita há muitos anos atrás eu usei um potinho cheio de arabesco decoração, detalhe e foi muito difícil para lavar depois porque a gelatina sem sabor ela gruda muito então dessa vez eu usei um potinho liso aqui, ó para vocês verem um potinho bem fácil de lavar que senão você vai ter dificuldade para lavar depois, tá? então aqui, ó meu potinho já está esfriando a gelatina está dando uma esfriada porque eu não quero passar ela muito quente no meu rosto para não queimar, né gente? por favor, não façam isso mas ela também não pode ficar fria porque senão ela vai ficar dura e você não vai conseguir passar no rosto e vocês veem que aquela quantidade que eu passei que eu pus de pozinho que eu pus bem pouquinho do pacotinho que já vem pouquinho rendeu bastante ainda, tá? então não se preocupe de não dar porque dá e aí eu peguei um pincelzinho desse língua de gato aqui para eu aplicar você aplica com o pincel que você acha melhor às vezes até com os dedos dá para aplicar enfim eu vou no cabelo para trás para não grudar no cabelo e eu perder cabelo, né? certinho de vocês para a gente aplicar ó, estou pondo aqui no meu pincel medo de queimar a cara, né? não estou passando no meu nariz porque se passar depois que esfriar não vai adiantar, gente e assim eu sei que isso daqui ajuda a tirar os cravos, né? na teoria mas não é milagroso, viu gente? eu sei que mesmo que seja sendo muito bom não tirar todos os meus cravos é normal porque é uma receitinha caseira, né? não é uma limpeza de pele com um profissional e tal, né? então estou passando aqui no nariz e nos arredores porque aqui eu também tenho uns cravos uns poros umas coisas você vê eu já apliquei no nariz que era a parte principal e ainda sobrou muito produto então não precisa fazer muito mesmo amando aí eu vou passar também no queixo porque eu tenho muita estinha no queixo pelo que eu vi, gente é só esperar o tempo de secar a gelatina mesmo e já puxar, tá? porque não tem isso de tempo de ação nada disso eu estou querendo fazer uma coisa radical mas eu estou com medo de fazer e dá ruim eu virar a próxima eu vou pagar nele e depilar minha cara toda, né? internet apesar de que o vídeo dela foi, sim milhões de visualizações se eu não me engano vou passar na minha testa também eu vou pegar uma piranha porque eu estou com medo de eu perder cabelo peguei uma piranha para eu perder bem meu cabelo aqui atrás que bonita eu já fico sempre nesse canal, né? então mais uma vez não vai ser novidade para vocês e eu vou vendo que a medida que a gelatina vai cirando ela vai ficando mais durinha tá? aí eu vou fazer loucura, gente vou passar aqui para eu ver se eu já depilar meu buço ai, meu Deus eu começo o vídeo falando assim gente, por favor não passem na cara toda para não depilar a cara de vocês senão vai doer muito eu no meio do vídeo eu vou passar no buço para tirar meu buço de uma vez não é, gente é para ver se tira o buço porque eu sou aqui da experiência eu estou experimentando para se for para passar a dor vergonha eu passei eu não passei então vocês já vão dando meu like por essa experiência eu passei no meu buço e eu estava querendo gente, a loucura que eu falei é passar nesses cabelinhos aqui, está vendo que eu tenho bastante e eu não gosto ai, estou com medo deu para sair doendo para te tirar ai, mas eu vou passar gente sobrou um monte e depois você não pode guardar para usar de novo porque fica duro eu não quero desperdiçar deixa eu passar na testa primeiro tem que ser rápido o processo, viu gente não pode ficar nossa senhora sobrancelha eu vou tirar aqui no meio até que tudo bem mas imagina se tira um pedaço da minha sobrancelha a bela do céu caiu isso, eu joguei a cadeira vou limpar porque isso aqui é difícil de limpar viu gente depois que seca é um trem para limpar que é uma cola, né ai, pronto tudo resolvido vou passar aqui na testa e vou passar aqui sim ai meu Deus já arrependi mal comecei já arrependi eu quei, né paciência eu que lute para tirar isso agora porque eu estou pensando assim gente se o trem não for bom para puxar os cravos pelos sei lá o que gelatina é colágeno, né então deve fazer bem para a pele vocês também estão ligando muito para a skin care gente eu depois que eu fiz 20 eu tenho 22 para quem não sabe estou super ligando para a skin care estou pensando assim estou cuidando da minha futura eu vocês também são assim estou passando tipo mais uma camada aqui no nariz para grudar mais ainda mas só porque sobrou produto mesmo eu não quero desperdiçar tá as vezes se eu tiver alguém com quem dividir mãe, irmã vó, tia que aí não desperdiça né gente não é legal desperdiçar nada eu já estou sentindo que está dando uma secada está dando uma enrijecida na minha pele dando uma puxada então é suficiente se eu passar mais que isso eu vou fazer bagunça eu vou me arrepender e aqui ó no meu pincel dá para vocês verem já está endurecendo a gelatina aqui como ela está ficando deixa eu colocar está vendo então tem que passar rápido vou esperar isso aqui secar e quando secar 100% nossa senhora o que foi no meu dedo já está seco está puxando o meu dedo gente do céu o que foi no meu dedo já está seco está puxando o meu dedo estou com medo toda hora de eu tirar isso mas vamos lá vou esperar isso secar vou falar quanto tempo demorou para secar e volto para conversar com vocês vou até pegar um leque aqui para acelerar o negócio olha eu estraguei meu leque mas dá para usar depois da quarentena eu compro outro no chinês gente do céu voltei olha isso olha como eu estou mexendo minha boca está parecendo aquele povo que tem botox não estou conseguindo mexer aqui como vocês podem ver olha a textura já mudou tem umas áreas que já estão secas tipo a testa está 100% seca aqui ainda está secando e eu liguei a ventiladora do meu quarto fiquei me abanando com o leque e como vocês ainda não estão 100% seco demorou em torno de uns 10 minutos então eu acho que sem se abanar sem vento deve demorar uns 20 minutos para ficar 100% seco tá e olha isso eu estou muito chocada olha como está minha cara eu não consigo me movimentar muito enfim como a testa já está seca eu vou tentar tirar da testa estou com uma cara que eu não vou conseguir tirar tudo de uma vez ai que raiva gente eu não estou conseguindo tirar de uma vez tipo está quebrando estranho ai que ruim será que eu devia ter passado mais grossa a camada mas dá para você dizer que já está vermelhada aqui na hora que eu estou puxando por isso que você não pode passar no rosto todo viu amiga mantém o agitado da sobrancelha se você é homem tem barba sei lá mantém longe da barba vai que tem uns pedaços também olha esse foi o maior pedaço que eu consegui tirar de uma vez ó tá vendo ele sair assim com esses buraquinhos e esse foi o maior pedaço que eu consegui tirar da testa inteiro de uma vez até agora né ó vocês viram os buraquinhos ó da testa está sendo um saco de tirar estão saindo pedaços e eu sinto que não puxa nada porque sai só uns pedacinhos assim de nada mas eu sinto que a pele fica bem lisa depois né lembrando que depois desse tratamento gente você dá uma hidratada antes né eu nem falei isso né mas antes de passar a máscara eu lavei o meu rosto com um sabonete só e depois eu vou hidratar e tonificar a pele pra ficar tudo prontinho senão seus poros tá tudo lá reganhado aí você não faz nada tipo sua pele não vai ficar muito bacana então você hidrata e tonifica depois de tirar essa máscara tá eu espero que seja dando pra entender o que eu tô falando porque eu tô falando tipo assim com a boca assim ai gente que saco tirar esse trem da testa viu eu tenho que catar os pedaços olha isso enfim depois eu tiro o resto direito deixa eu ver aqui o mar aqui já tá seco e aqui ó a gente tem os pelinhos vamos ver se vai doer muito acho que vai ai já tá doendo ai ai gente tá saindo um pelo outro eu vou ver se sai uma flor inteira ai gente eu não tô sabendo se isso aqui é pelo se é marca da minha pele olha isso não tá falhando bem durinha ó isso aqui tá sendo mais fácil tá saindo uns pelinhos juntos sim viu olha esse aqui já saiu bem mais furadinho uma dica que eu dou pra vocês é que igual aqui é que pra mim tá suportável a dor mas às vezes você tem mais pelinho do que eu ou então você passa uma área que não devia passar arrependeu ou você é mais sensível a dor sei lá aí você passa água você não tenta puxar nossa aqui eu fiz uma cagada olha aqui grudou meu cabelo ai Deus grudou meu cabelo essa parte que por exemplo eu não vou conseguir puxar isso daqui então depois você lava entendeu você joga água por cima que a gelatina derrete eu acho que pra quem tem linha grande deve ser mais fácil de puxar porque tem que puxar a pontinha eu que não tenho tô aqui voltando olha esse aqui dá pra ver os pelinhos direitinho ai que bosta acho que vocês não vão conseguir ver eu vou ver se eu tiro uma foto e deixo aí pra vocês ai outro lado ai mulher do céu mas aqui eu já tô sentindo que ficou meio lisinha acho que muitos pelinhos meus foram embora junto com metade do meu couro mas tudo bem Jesus amor gente eu cheguei à conclusão de que o que tava saindo aqui dos ladinhos são meus pelinhos mesmo porque é muito textura de pelo que tá ficando na folha é pelo e tá ficando bem lisinho onde eu tô puxando então eu sem zoeira eu tô achando uma boa opção pra quem hum olha o tanto de pelo gente ai não tô acreditando que não tá dando pra vocês verem que eu acho que agora deu pra ver mais ou menos porque os pelos aqui os meus são bem clarinhos né é uma boa opção pra quem não gosta desses pelinhos também porque eu não gosto e as vezes eu faço o que? navalha só que navalha engrossa e isso aqui gente é dolorido mas pra eu tá sendo tipo uma depilação eu nem tô achando insuportável nem nada então eu acho que é uma super opção pra quem quer tirar os pelinhos daqui ó não saíram todos mas alguns saíram eu acho que se eu fizesse outras aplicações igual o cera quando a gente passa uma vez não tira tudo a pessoa vem e passa de novo então mesmo jeito acho que se eu passasse mais ia tirar mais mas enfim né o vídeo não é sobre depilação vamos tirar aqui no nariz que eu tô ansiosa gente olha o computador essa área ó olha isso soco olha isso enfim né aqui ainda tá meio secção eu vou tirar do nariz mesmo gente eu acho que tem uns cravens saindo junto viu aqui eu acho que vocês não estão conseguindo ver direito mas tem uns cravinho saindo junto os pontinhos brancos na minha coisa de gelatina seca você faz assim ó ajuda a dar umas pontinhas pra você tirar viu fica a dica você faz assim credo gente tipo onde chegamos ai ai tá saindo gente do céu tô emocionada eu já sinto meu vermelho mais liso meu bigode menina ai gente esses restinhos aqui igual eu disse pra vocês eu vou depois passar água no rosto eles vão derreter olha eu já tô sentindo a minha pele mais lisa eu vou tirar uma foto do meu nariz pra ver se meus cravos diminuem deixa eu passar uma água aqui e eu já volto então ela lavei o meu rosto vocês tão vendo que aqui ficou bem avermelhado pois é doeu tá gente eu não vou mentir que não doeu não doeu sim e eu vou deixar aqui as fotinhos pra vocês verem eu achei que pra ser uma receitinha caseira com um ingrediente super barato que tipo quase todo mundo tem em casa e se não tiver como eu disse é barato ela cumpre bastante é o que promete digamos assim se a minha pele ficou com uns machucadinhos e tal mas eu acho que isso é do atrito e eu creio que se fazendo essa receitinha com mais regularidade eu faria no máximo uma vez por semana porque eu achei bem agressiva pra pele né mas eu acho que se fazendo com regularidade você consegue manter pelo menos assim se você fez uma limpeza de pele você consegue manter ou então que nem eu que tô com muito cravo você consegue tirar um pouquinho do excesso então tá aprovada a receitinha o vídeo de hoje foi esse gente espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram por favor deixa o like seu like é muito importante pra impulsionar meu canal fazer ele chegar a mais pessoas e também pra fazer meus vídeos aparecerem nos seus recomendados se inscreve e ativa o sininho que é pra você ficar sabendo de todos os vídeos que eu postar aqui no canal comenta aqui embaixo se você já usou essa receitinha que essa receitinha gente muita gente conhece então quero muito saber como foi a experiência de vocês e se vocês me recomendam outras receitinhas caseiras pra pele pra eu testar deixa aqui que eu trago o vídeo pra vocês dá uma olhadinha lá no meu instagram arroba isalana vai lá me dar amor vai lá me dar biscoito e é isso gente muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui um beijo com gostinho de Minas Gerais pra vocês e tchau tchau